Oi meus amores, voltei com mais um vídeo e hoje gente vou mostrar pra vocês a minha rotina de hidratação Eu começo aí com o meu cabelo já lavado, dessa vez eu utilizei o Moult como co-wash pra lavar o meu cabelo E pra desembarassar eu vou utilizar essa escova que eu gosto muito e facilita pra desembarassar o meu cabelo E olha como o cabelo já está levemente hidratado e macio por causa do co-wash E aí eu vou dividir o meu cabelo com esses grampos, eu divido em 4 partes, mas vocês podem dividir em quantas partes vocês quiserem E aí eu vou desembarassando o meu cabelo das pontas em direção ao comprimento e raiz Tem vídeo sobre isso aqui, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo novo só explicando como eu desembarasço meu cabelo detalhadamente Agora meu cabelo já está todo desembarassado e nós vamos partir para a etapa da hidratação Eu vou utilizar essa máscara que é a Hidronutrição Estrutural Nível 1 da linha Topodendo Ela é ótima pra cabelos que estão levemente ressecados E como eu já havia feito co-wash antes, meu cabelo não estava tão ressecado assim Então essa era uma ótima opção pra esse momento E aí eu uso essa quantidade de máscara, até sobrou um pouquinho depois Olha como meu cabelo está e reparem como ele vai ficar depois que eu passar essa máscara no meu cabelo Essa máscara é bem concentrada e ela adere super fácil, desliza super fácil na hora que eu estou aplicando E aí eu vou enluvando o cabelo e aproveito também pra fazer como se fosse uma fitagem Que já ajuda a ativar os cachos E olha a diferença de um lado pro outro, gente E agora eu vou utilizar uma sacola plástica porque eu sou dessas E agora nós vamos aguardar alguns minutinhos a nossa hidratação fazer efeito E agora se preparem para o tombo Depois que eu enxaguei, gente, o cabelo ficou incrível Olha como ele está macio, brilhoso, sedoso e com os cachos já levemente ativados A Salon Line arrasou nessa máscara E agora vocês vão ver o Day After Então, meus amores, se vocês gostaram desse resultado aí Clica em gostei aqui no vídeo, comenta aqui abaixo o que vocês acharam E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra não perder as próximas resenhas aqui, hein Um beijo e até os próximos vídeos Tchau!